Turma da Mônica em Quando possas iluminar. Magali pediu ao primo André para contar mais. Ele então citou outra parte do cântico de Francisco. Louvado sejas, meu senhor, pelo irmão vento, pelo ar e pelas nuvens. Eu adoro quando as nuvens formam lindos coelhinhos, falou Mônica. Nuvens? Pra mim elas se formam e me informam quando vai chover, disse Cascão. Francisco de Assis via o amor de Deus naquilo que chamamos de fenômenos da natureza. E também o quanto esse amor poderia refletir em nós, explicou André. Intrigado, Franginha lembrou do dia em que receberam alertas de ventos fortes e possível queda de energia. Esse dia foi insano, disse Cascão. Os ventos não duraram muito, mas o estrago foi grande. Como faltou energia no bairro do limoeiro, adaptei drones com lâmpadas para as ruas não ficarem totalmente escuras, contou Franginha. Mas que ótima ideia, comentou André. Lá do alto, os drones pareciam grandes vagalumes, mas com luzes fixas deixando tudo mais claro, contou o pequeno cientista. E foi ótimo porque tinha saído para procurar o monicão e naquela escuridão ia ser bem mais difícil, disse Mônica. A luz no alto clareia muito mais, falou André. Por isso dizemos que a luz de Deus clareia tudo de bom que podemos fazer para os outros.